Bom dia, webespectadores da TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Estamos aqui para mais uma transmissão do programa Itajubá Shopping. E hoje nós estamos aqui na Cultura Automóveis. Início de mês é aquele período onde a gente começa a fazer os orçamentos para ver se tais investimentos cabem dentro de fato do nosso orçamento. E por isso que nós estamos aqui e o Eric vai apresentar para vocês as melhores ofertas de veículos para você estar adquirindo o seu veículo aqui na Cultura Automóveis. Você que está em dúvida, o Eric está aqui para tirar todas as dúvidas, não é mesmo aí? É isso mesmo. Muito bom dia, pessoal, espectadores da TV Itajubá. É um prazer enorme ter vocês aqui. E é o seguinte, hoje eu vou mostrar para vocês algumas ofertas. Temos um show de ofertas para mostrar para vocês. Bastante carros aqui dos mais diversos preços, diversos tipos, diversas marcas. Trabalhamos com todas as marcas aqui na loja. E eu vou mostrar para vocês algumas ofertas bem interessantes hoje. Carros aí que estão vendendo para você que está procurando carros aí na faixa de 30, 40, 50. São os carros do momento. E temos bastante opções legais para mostrar para vocês aqui na loja. Começando aqui, pessoal, vou mostrar para vocês esse belíssimo desse Crossfox, ano 2011, com motor 1.6, carro completinho. Tem banco de couro, tem farol de milha, roda de liga leve. Ele é super completo, pessoal. Computador de bordo, tem também rádio original, tem computador de bordo, banco de couro, tem tudo, pessoal. Completasso, câmera de ré, o carro é super completo. Aqui do lado, temos uma Volvo, essa aqui é a S60, sedã de médio porte para você que está procurando aí um carro mais espaçoso. Carro de luxo, super seguro. A Volvo é referência em segurança. Temos essa opção também, super legal. Vou mostrar para vocês aqui do lado, rapidinho. Temos bastante opções para mostrar para vocês hoje e hoje vai ser bem breve. Então, qualquer dúvida, já pode ir mandando nos comentários aí. Ou então, no final, vou deixar para vocês também, pessoal, o link aí, o nosso endereço, o nosso telefone, o nosso WhatsApp. Vou deixar tudinho para vocês. Aqui, continuando, temos o Fox, esse aqui ano 2013, com motor 1.6, completinho também. Tem computador de bordo, ar-condicionado, vidro elétrico, direção, tem tudo. Carro super completo, no valor de R$ 40.000, vale muito a pena dar uma olhadinha. Passando aqui, pessoal, aqui do lado, a gente vai mudar um pouquinho de categoria. Temos sedã, ano 2014, com motor 1.0, carro super econômico, anda bem, tem espaço, porta-malas aí, espaçoso por ser sedã. Esse sedã é de pequeno porte, então, assim, cabe na sua garagem, pode dar uma olhadinha aí, tenho certeza que cabe na sua garagem. E você ganha espaço no porta-malas. Não é aquele carro difícil de manobrar, nada disso, é só alegria. Carro aí, 2014, no valor de R$ 33.000. Aqui do lado, pessoal, vou mostrar para vocês esse aqui. Vou mostrar com um pouquinho aí de mais detalhes para vocês, porque esse carro aqui é o carro do momento. É um dos carros mais vendidos aí do Brasil, carro muito bom, tem um motor excelente, com motor 1.0 turbo. E, pessoal, esse Onix, ele é o Premier 2, é a versão mais top de linha que tem. A completaça, vou mostrar tudinho para vocês aqui em detalhes desse carro. Ele é completo, super completo. Começando aqui por dentro, que é aqui que você vai andar, então você tem que dar uma olhadinha por dentro para conhecer a máquina. O volante dele é multifuncional, os bancos dele, todos em couro. Ele tem câmbio automático, câmbio automático é de 6 marchas. Câmbio aí, passadas de marchas suaves, não dá tranco, carro super confortável de andar. Tem multimídia com Android Auto e Apple CarPlay. O ar dele já é digital, tem computador de bordo. Ele tem alerta de ponto cego, tem carregamento por indução. São algumas funções assim que eu nem consigo mostrar para vocês agora, mas se você dar uma passadinha aqui na loja, eu mostro tudinho aqui em detalhes para vocês. O alerta de ponto cego fica aqui no retrovisor. Então, aqueles motoboys que passam pela gente aí, às vezes não avisam, não buzina, não dá sinal no farol. O carro te avisa, é mais seguro. Isso aí é muito bom. Esse aqui, pessoal, o ano dele é 2020 e está no valor de R$ 89 mil. Pegamos seu carro na troca, aceitamos o financiamento, vale a pena dar uma olhadinha. Vou mostrar para vocês também outro carro aqui que vende muito. O pessoal gosta muito desse carro aqui, SUV. Essa aqui é a Tiguan. O ano dela é 2014. Ela tem motor 2.0 turbo de 200 cavalos, tração integral 4Motion. Carro super completo, muito seguro. Tem rodas de liga leve, freios ABS, freio a disco nas quatro rodas. Os pneus dela estão bons. O carro, pessoal, é maravilhoso. Vou mostrar um pouquinho aqui por dentro para vocês também. E aqui dentro, vocês já veem aí o cockpit, o painel dela. Perfeito, super completo. O carro passa segurança. Dá para ver que é um carro super confortável. Tem bastante opcionais. Os bancos são em tecido, um tecido de primeira qualidade. Super macio, confortável. Temos apoio de braço aí no meio. Temos multimídia. Câmbio automático também, super suave. Volante multifuncional. Vidros elétricos, retrovisor elétrico. Computador de bordo. O carro é muito completo, pessoal. Possui 10 airbags. Super seguro. Para você, para a sua família. Vale muito a pena dar uma olhadinha para você que procura um SUV. Gosta de viajar, gosta de passear. Aqui tem espaço sobrando, garanto para vocês. Segurança e motor de sobra também. Que é muito importante aí. Para você que pega estrada, vai pegar serra, vai pegar subida. Essas distâncias mais longas que demandam mais motor. O carro tem motor sobrando. A autonomia sobrando. Muito econômico. Vale a pena dar uma olhada. Continuando aqui, pessoal. Vamos voltar para a categoria hatch. Vou mostrar para vocês aqui, brevemente. Esse aqui é o Kwid. Na versão 1.0 Intense. Ele é completinho. Tem câmera de ré. Ele tem ar-condicionado, direção, vidro elétrico. Motor super econômico. O carro é muito econômico. Pessoal. Para você que procura ir para o dia a dia. Ou então para aplicativos. Vale a pena dar uma olhada. Garanto para vocês que é sucesso garantido. Carro aí que vai pôr dinheiro no seu bolso. Porque não gasta quase nada de combustível. Vale a pena dar uma olhada. Esse aqui é o ano 2021. No valor de R$ 53 mil, pessoal. Temos aqui do lado também. Vou pedir para mostrar aqui rapidinho. Quase passou batido aqui. Mas não despercebido, pessoal. A Hornet. Ano 2010. 600 cilindradas. Essa está com R$ 50 mil rodados. Rodou muito pouco para o ano dela. A moto não tem detalhe. Super conservada. Muito, muito nova. E pessoal. Falo para vocês. O valor dela. R$ 34 mil. Dá financiamento. Fazemos a simulação aqui para você. Pegamos sua moto na troca. Pode vir que dá negócio. Moto aí também que o pessoal ama. O pessoal nem gosta. O pessoal ama essa moto. Aqui, pessoal. Continuando. Outro carro aí do momento. Carro popular. Que está vendendo muito. Esse aqui é o Onix. Ano 2015. Com motor 1.0. E é completo. Essa é a vantagem. Temos ar. Temos direção. Temos vidro elétrico. Carro completinho. Está com R$ 90 mil rodados. Para você que procura aí. Seja para o aplicativo. Seja para rodar no dia a dia. Vale a pena dar uma olhada. Por apenas R$ 46 mil. Onix 1.0. 2015 R$ 46 mil. Pessoal. Aqui do lado. Vou mostrar para vocês também. Aqui brevemente. Essa aqui é novidade. Chegou bem recente para a gente. Temos no Instagram aí um vidinho completo do carro. Tudinho sobre ele. Mas vou falar para vocês. O ano desse Cruze é 2015. Ele é o hatchback. Ele é um pouquinho menor. Mas não deixa de ser espaçoso. O carro é super completo também. Temos banco de couro. Câmbio automático. Temos as luzes de urna em LED. Farol de milha. Roda de liga leve. Presa disco nas quatro rodas. ABS. Airbags. Quatro airbags. Airbags frontais e laterais. Carro super seguro. Espaçoso. Porta-malas. Tem 400 litros para um carro hatch. Vale a pena dar uma olhada. Vocês não vão perder em espaço. Garanto para vocês. Tem gente que prefere um porta-malas mais espaçoso. Mas não gosta de carro sedã. Então o hatch pode ser uma interessantíssima opção para vocês. Aqui do lado. Temos aqui. Essa aqui é a S10 4x4 na versão LT. Com câmbio automático. Ela é completinha também. Tem direção, vitro elétrico, tem tudo. 4x4 câmbio automático. Ano 2013 no valor de R$ 118 mil, pessoal. E do lado dela. Temos outra caminhonete também. Está um pouquinho apertado para mostrar para vocês. Aqui na loja. A loja está aí com bastante oferta. Igual falei para vocês. Temos bastante carros. Mas essa é a Hilux. Ano 2014. Na versão SRV. Que é a top de linha. Ela tem estribo lateral. Ela tem banco de couro. O câmbio dela é automático. E essa, pessoal. Está no valor aí de R$ 159,500. Ano 2014. 4x4 turbo diesel. Essa é a caminhonete aí do momento. O pessoal ama de paixão. Hilux. Só alegria. Toyota. Fabricação japonesa. Carro que não dá problema. Só alegria. Isso aí. Seja para você cliente. Seja para a loja. É só alegria. E também, infelizmente, para o mecânico. Não muito assim. Porque é o carro que não dá problema. Para você que está procurando aí. Um carro que vai te trazer paz. Alegria. Sem dor de cabeça. Vai na Toyota. Vai na Hilux. Que é sucesso garantido. Para finalizar aqui, pessoal. Desse lado aqui da loja. Temos duas lojas. Vou mostrar aqui. O último carro daqui. Esse aqui é o Palio. 1.0. Na versão Atractive. Completinho. Ar de direção. Vidro elétrico. Farol de milha. Carro maravilhoso. Para você que está procurando aí. Um carro barato. Econômico. Esse aqui você encontrou. Ano 2013. No valor de R$ 34 mil. Garanto para você que dá negócio. Pode mandar para a patroa. Pode mandar para a esposa. Para sua amiga que está procurando um carro vermelho. Ou então. Para quem você quiser. Garanto que vai apaixonar no carro. O carro é muito bonito. E está no precinho. 2013. 1.0 completo. Por R$ 34 mil. Apenas isso. E aqui pessoal. Continuando. Vou mostrar para vocês a loja 2. Temos mais opções ali na loja 2. Vou mostrar para vocês. Pode acompanhar aqui. Vamos atravessar a rua. Tomar um pouquinho de cuidado. Pode vir para cá. Loja 2. Temos bastante opções também. Os carros do momento. Temos aqui. O que você está procurando. Eu garanto que aqui na Cultura Automóveis. Você encontra. Temos aqui. Onix. Esse aqui. 2013. 1.0. Completinho. Também na versão LT. Esse aqui pessoal. Está no valor aí. De R$ 43 mil. Carro completo. Tem ar. Direção. Vidro elétrico. Multimídia. Multimídia da Pioneer. E o carro é muito bom. Os pneus estão bons. Carro revisado. A gente sabe que é só alegria também. Chevrolet. Um dos melhores montadores aí que a gente trabalha. Carros econômicos. Confiáveis. Que não dão manutenção. A manutenção é barata. Carro sossegado pessoal. Por apenas R$ 43 mil. Ano 2013. 1.0. Completinho. Temos aqui do lado também. Vou mostrar aqui para vocês. Mais um Onix. Igual falei. Repito. Os carros do momento. Os carros que vocês estão procurando. E também os carros que estão vendendo. Estão aqui na Cultura Automóveis. Pode vir que é sucesso garantido. Onix 2016. 1.4. Na versão LT. Esse aqui super completo. A LT é a versão top de linha aí. Da linha Chevrolet. E esse aqui pessoal. Tem roda de liga. Tem farol de milha. Multimídia. My Link. Original Chevrolet. Temos também. Ar-condicionado. Direção. Vidro elétrico. E motor 1.4. Esse aqui pessoal. Ano 2016. Carro de único dono. Por apenas R$ 58 mil. Carro super revisado. Muito bom de andar. Vale a pena dar uma olhada. Por apenas R$ 58 mil. Ainda nessa linha de preço. Nessa faixa de preço. Vou mostrar para vocês aqui do lado. Essa Pajero. Outra categoria. Outra pegada. Outro tipo de público. Pessoal que já gosta de um carro mais alto. Gosta de fazer umas aventuras. Vai muito para a city. Pega muito estrada de terra. Temos aqui para você. Pajero Sport. Ano 2006. Com motor 2.8. Aquele motorzinho filé. Que não dá dor de cabeça. Mitsubishi japonês. Carro japonês. É só alegria. Motor 2.8. 4x4. Turbo diesel. Por apenas R$ 55 mil. Carro super completo. Com câmbio automático. Bancos em couro. Vale a pena dar uma olhada. R$ 55 mil. Leva essa joia embora. Ano 2006. Completaço. Tudo funciona. Direção perfeita. Argelando. Tudo certo com o carro. Zero defeitos. Aqui atrás. Ainda na categoria de carro. Com a proposta mais aventureira. Carro mais alto. Temos aqui também. Jeep Compass. Ano 2021. Essa aqui. 4x4. Turbo diesel. Com câmbio automático. O teto dela é panorâmico. Está fechado aqui. Não vou conseguir mostrar para vocês. Mas essa tem teto panorâmico. Motorização 2.0. Turbo diesel. Motor aí de 170 cavalos. Super econômico. Anda muito bem esse carro. Câmbio automático de 9 marchas. Zero defeitos. Deixa o carro muito econômico. Chega a fazer aí 17, 18 na estrada. Vale a pena dar uma olhada. E também você aproveita aí a atração. 4x4. Roda em qualquer terreno. Para você que gosta de pegar uns passeios. Gosta de viajar com a família. Passear. Pega aí Delfim Moreira. Campo do Jordão. Bastante estrada de terra. Dá para passear. Legal aqui também. E pessoal. Voltando aqui para a linha japonesa. Vou mostrar para vocês aqui. O carro. Que o pessoal adora. O pessoal ama muito esse carro aqui. Toyota Corolla. Carro muito, muito bom. Sedã para a família. Carro espaçoso. Confortável. Macio. Muito bom de andar. Seguro. O carro não tem dor de cabeça pessoal. Só alegria. Manutenção. Super em conta. E o carro não é problemático. O carro não quebra. Não dá problema. Aqui você só troca pneu. Óleo. E pastilho de freio. Mais nada. Mantendo as revisões em dia. E o carro não vai te dar dor de cabeça. Esse aqui pessoal. Toyota Corolla. 1.8. Ele tem câmbio manual. Vou mostrar para vocês. Tem gente que gosta de Corolla. Ama Corolla. Mas não gosta de câmbio manual. Não gosta de câmbio automático. Desculpe. Temos aqui com câmbio manual. Um diferencial aí para vocês. Vale a pena dar uma olhada. E pessoal. Ano 2011. Por 51 mil. Carro aí que vale muito a pena. Para você que está procurando Corolla. Temos essa maravilhosa opção para você. E pessoal. Com esse carro. Encerro para vocês a apresentação aqui. Da nossa vitrine. Do nosso estoque. Temos mais novidades chegando hoje. Então acompanhe o nosso Instagram. Cultural. Underline. Automóveis. Pode seguir a gente lá. Pode acompanhar a gente lá. Temos mais novidades chegando. Teremos alguns carros aí. Legais para trazer para vocês. Carros que estão vendendo. A gente só está trazendo aí. Carro bom. Bom de mercado. Bom para você cliente. Carro que você cliente está interessado. Está procurando. Trazemos tudo para você. E é isso pessoal. Espero que tenham gostado aí. Da nossa apresentação. Qualquer dúvida. Vocês sabem. É só entrar em contato com a gente aí. Seja pelo telefone da loja. Que é o 35362212115. É o WhatsApp também. Temos aí o Instagram da loja. Que é cultural. Underline. Automóveis. E também. Se preferir. Venha nos fazer uma visita. Passe aqui na loja. Avenida Melina. Que era dia. Número 108. No bairro de São Vicente. Atrás do ITC. Bem localizado. Espertinho. Não tem como errar. É uma loja de esquina. Uma vitrine super bonita. A vitrine mais bonita da cidade. E também pessoal. Se tiver qualquer interesse. Está pensando em dar uma olhadinha no estoque. Quer ver mais detalhes dos carros. Mas não quer entrar em contato com a gente. Ou não consegue entrar em contato de alguma forma. Não está sem tempo. Está com correria. Acesse nosso site. Cultural Automóveis. Só jogar no Google aí. Vai aparecer nosso site. Temos todo o nosso estoque lá. Todas as informações dos carros lá também. E qualquer dúvida. Vocês sabem. Estamos aqui à disposição. Pelo telefone. Presencialmente. Como quiserem. Vou passar aqui para o pessoal da TV Itajubá. E encerramos aqui. Diretamente da Cultural Automóveis. Aline Cristina. Para o programa Itajubá Shopping. O programa Itajubá Shopping.